Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eric Downlight Brasil e vou falar dessa mesa, mesa DMX 512 Downlight. Tendo uma ótima serventia para vários equipamentos de iluminação e suportando até 240 cenas. 192 canais DMX, controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente. Memória para 30 programas com 8 cenas cada, 240 cenas no total. Controla aparelhos com até 16 canais DMX. É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração. Tem a função Blackout e funciona VVOLT. Obrigado pessoal por nos acompanhar em mais um vídeo e fique atento para o próximo produto. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram onlightbrasil e no nosso site onlightbrasil.com.br. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!